Este vídeo é um oferecimento Moedas, o melhor site para compra e vendas de Tibia Coins. E agora de cara nova com produtos de Steam, iFood, Netflix e muito mais. Tibia Blackjack, este sua sorte e ganhe muitas Coins. Horizon Watch, o melhor hotel não PvP para você se divertir. Rubenote não PvP, abertura oficial dia 17 do 8 às 20 horas. Todos os links na descrição. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o evento DevuVorga. E mostrar para vocês como fazer grana com este evento maravilhoso. Aqui nós estamos começando com o primeiro boss, o DevuVorga One Moutra. Este boss aqui é o boss de nível 20 até o nível 40. E você tem que ter acesso aqui ao portal verde ou então vai ter que vir caminhando de Venori para conseguir fazer este boss. Galera, a partir do dia 1 até dia 7 de setembro você pode fazer estes bosses aqui. E quanto mais personagens você fizer esse boss, mais recompensas você vai conseguir pegar. Então basta você ter um nível 20 aí e você já vai conseguir fazer o evento da Rise of DevuVorga e vai poder participar. E quanto mais char como eu falei, mais vezes você vai fazer este evento, mais boss diárias você vai pegar e mais recompensas você vai pegar. E eu vou explicar melhor isso no final do vídeo, ok? Seguindo aqui então esse caminho que eu estou mostrando para vocês, vocês vão encontrar o de nível 20 até nível 40. Este boss aqui nessa parte, ele é um dos bosses que são um pouco fortes, como vocês viram na informação. Então venha com bastante gente e se organizem para conseguir fazer ele. Principalmente colocando alguém nível 40 para tancar. Esse aqui agora então, senhores, estamos aqui em Darasha, é o próximo portal. É onde vocês vão encontrar o boss de nível 40 até nível 60, que fica lá em Derpha. Esse boss aí, ó, o Urasha, que é como se fosse uma Furi. Aí está as informações dela para você combater essa criatura. Venha com nível 40 ou mais e coloque pelo menos um nível 60 ali para tancar esse boss. Galera, esse boss aí, ele é um pouco perigoso, então tomem cuidado na hora que vocês vêm fazer. Você precisa ter os makers aí para fazer esses bosses e organize-se no seu servidor. Porque tem servidores aí que não tem tanta gente para fazer. E para avançar de fase no evento do Rise of Devil Vorga, esses bosses, eles devem ser finalizados ao mesmo tempo. Então tem que ter uma organização do servidor para conseguir avançar, porque o evento consiste em três fases. E aí quando chega na terceira fase, você enfrenta a Devil Vorga no final, ok? Mas vocês não vão precisar enfrentar, tá? Enfrentando apenas um desses bosses, você já tem acesso às recompensas. Por isso que eu falo para você fazer uma grana aqui com esse evento. Agora, senhores, eu vou mostrar aqui o caminho do boss aqui de Svar Ground. Esse boss aqui vocês têm que tomar também um pouco de cuidado. Ele é um boss de nível 40 até nível 80, ok? É um dos bosses já mais leve um pouco mais alto. Aí está os elementos que ele toma dano, as informações sobre esse boss, o Tenen Shfar. Galera, esse boss aqui também fica bem perto da cidade, não é muito difícil de ir lá e enfrentá-lo. E vocês precisam, galera, enfrentar apenas uma vez esses bosses com seu personagem. Dica importante, o seu personagem tem que participar de 60 segundos, pelo menos, da batalha do boss. Então, causa em dano. Porque se você não participar efetivamente do boss, você não consegue pegar reward, tá? Se a Psoft implementou uma mecânica dos bosses, que você dá um hit só, você não consegue as rewards desse boss. Você tem que participar ativamente da batalha contra o boss, ok? Então, entrou na sala, espera ele nascer e finaliza ele, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o boss de Edron. Esse boss aqui também é um pouco forte. Só que o bom é que esse boss aqui é de nível 70 ou maior. Como assim nível 70 ou maior? Qualquer nível acima de 70. Então, vai ter level 1000 ali, vai ter level 500, 700. E aí você consegue fazer tranquilamente, porque os levels altos, esses bosses não são nada para os caras level alto. Eles vão, tipo, finalizar eles muito rápido. E é só você ficar no portal esperando nascer. Galera, aonde eu estou mostrando a localização desses portais, basta você entrar no portal e esperar o boss nascer. Não tem segredo. Quando o boss nascer, finaliza todo mundo junto ele, prontinho, se participou da batalha, você já ganha a reward se o evento ganhar no seu servidor, ok? Para garantir, logue todos os seus makers e participe dos bosses para você garantir sua reward em todos os seus makers, ok? E galera, eu aconselho você criar pelo menos 10 makers aí para vocês fazerem uma boa grana sem precisar se esforçar muito. Agora eu vou mostrar outro boss para vocês. Esse é o Prodomo. Ele é o boss que fica lá em Ghostland. Além de, esse boss aqui também é forte e é de nível 70 ou maior. Então vai ter level 500, 700 lá fazendo esse boss. Então você vai conseguir fazer ele tranquilamente, sem perigo nenhum, com os seus makers ou seu Charmai e vai participar do evento. Lembrando que para começar o Devon Vorga não precisa ter várias pessoas. O evento começa dia 1 de setembro, ok? E aí uma pessoa só vai lá em Vengote e clica na Devon Vorga. Ele vai dar como se estivesse atacando a Devon Vorga e começa depois de 30 minutos o evento. E aí basta você participar do evento finalizando um desses, qualquer boss desses que eu mostrei para vocês. Aqui então, vocês estão vendo o boss aí de Ghostlands. Galera, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos detalhes desse evento, falar um pouco sobre os detalhes dele. Aqui estão as rewards e eu vou mostrar o que dá dinheiro aqui no evento para vocês. Ali ó, podem ver, aqui tem o Tentacle Pieces, tá vendo? 11 Tentacle Pieces você ganha participando do evento. E a Stone of Inside, essas duas rewards que apareceu ali, elas que vão dar dinheiro. Aqui ó, é a sala da reward depois que o evento acaba. Como que faz para acessar essa sala? Bem simples. Depois que o evento acabar, é só você voltar no mesmo portal onde você finalizou o boss e entrar lá que você vai cair nessa sala ali. E ali vai estar os baús, né? Você vai seguindo o caminho e abrindo todos os baús no caminho. E aí você vai vender o Piece of Tentacle, né? Que é esse que vai valer muita grana e eu vou falar o porquê. E você vai pegar também a Stone of Inside e eu vou falar o porquê também vale muita grana. Aqui estão os achievements que você pode ganhar fazendo o evento da Devolvorga. São vários achievements. É um evento dos mais importantes do Tibia, esse evento, tá? Então, se você for participar, participe com todos os seus personagens pra também arrecadar uma boa grana com eles e ganhar os achievements e ter o seu personagem completo. Aí, onde vocês estão vendo, é onde vai aparecer o boss da Devolvorga. Nesse local aí vai aparecer esse boss. Vai ter um portal aí e um dos jogadores no dia 1 de setembro é só pisar nesse portal que vai aparecer neste local e ele vai encontrar o NPC. Ele vai falar com o NPC e depois vai dar um hit na Devolvorga. Depois de 30 minutos o evento começa no servidor inteiro. O evento vai consistir em algumas fases. Pra avançar de fase, como eu falei, tem que finalizar os bosses ao mesmo tempo. Todos eles. E aí, quando eles morrem todos ao mesmo tempo, o evento avança de fase. Avançou de fase a terceira vez, todo mundo enfrenta a própria Devolvorga mesmo aqui nesse portal. Não precisa ser você. Pode ser o servidor ou as outras pessoas. Mas se você quiser participar no último dia do evento, você tem que vir aqui. Tem que ver como que tá a fase de evento no seu servidor. E vir aqui pra participar da batalha e pegar o boss point, ok? Galera, é o seguinte. Como que funciona o evento e por que as coisas são valorizadas aqui no evento da Devolvorga? Galera, os tentacles, os pieces of tentacles. Quando você junta eles, você pode usar eles pra sacrificar, pra entrar na sala dos bosses anteriores. Como assim? Os dois últimos bosses da Devolvorga, eles estão de nível 70 ou maior. Então, assim, os level alto, eles vão nesses dois bosses pra pegar o boss point. E os outros bosses de level 20, de level 40 e de level 80? Os level alto não podem entrar nesses bosses. Então, e se eles quiserem o boss point desses bosses? Eles têm que sacrificar os tentáculos. Então, é por isso que o tentáculo é muito forte. Porque vem um evento mais pra frente, depois da Devolvorga, que é uma mini world change. Onde você consegue pegar esses tentáculos, sacrificar e enfrentar todos os bosses, mesmo tendo mais level do que o boss. E aí, os level alto pegam isso, compram pra fazer o boss point desses bosses, porque é só 5 deles que finaliza. E finalizando os 5, você ganha boss point de boss nemesis. E aí, vocês podem ver o preço que varia ali. Nesse momento, se o evento nem tá ativo no meu servidor, já tá quase 40k o item no marketing. E ele vai aumentar. Você vai conseguir vender uns 200k esse item. E aí, vai ter gente que vai comprar. E você vai conseguir pegar 11 desses tentáculos por maker que você fizer no evento. Além disso, você também vai pegar a Stone of Inside. Essa Stone of Inside, você vai pra Edron. Você vai encontrar o NPC Mylos lá. Entregando essa Stone of Inside, você upa a level. Entregando essa Stone, você vai upar o level inteiro. E aí, um cara que tá level 1000, level 2000 que nós temos aí, ele entrega essa Stone, ele pega o level inteiro do level 2000. Então, os caras pagam mó grana nesse evento. Por quê? O que acontece? Tem chance do evento falhar, galera. Tem chance do servidor não conseguir fazer o evento se eles não se organizarem e finalizarem os bosses ao mesmo tempo. E aí, se falhar o evento, o cara não pega a Stone of Inside. Ele não consegue pegar e aí não vai pegar o level. Então, pra garantir, o que os caras level alto fazem? Eles compram no marketing a Stone of Inside, no jeito que eu vou fazer aqui, e vai entregar. Mesmo que o evento não seja suceful no seu servidor, se você comprou a Stone of Inside que fizeram em outros anos, você consegue upar mesmo que o evento não esteja finalizado. Então, aqui, no meu servidor tá 700k. Eu vou aproveitar, ó, vou pegar e já vou comprar. E comprando essa Stone no dia, mesmo que não avance o evento, mesmo que os caras no meu servidor não consigam fazer, eu vou upar meu level garantido 100%, porque eu comprei a Stone. E muita gente compra. E você, se você fizer o evento com vários Makers, eles vão comprar de quem? De você, essas Stones of Inside, ok? Então, participem do evento, criem seus Makers, façam o evento na faixa de level que os seus Makers estão, que você vai farmar muita Tibia Coin durante o evento. Igual eu mostrei pra vocês da Hot Cucine Quest, que ainda está ativo durante a gravação deste vídeo. Vou deixar aqui no e-card e no link da descrição esse vídeo. É o vídeo que eu ensino vocês a fazer a comida, pra fazer dinheiro no Tibia também. E o evento acaba agora no final do mês, dá tempo ainda de você fazer. E acompanha, galera, o Tibia Money. Se inscreve aí, coloca as notificações, ativa o sininho, deixa o like, pra que vocês recebam esses vídeos do Tibia Money, onde ensina vocês a farmar um pouquinho de grana no nosso joguinho, no nosso Tibão. Aqui, então, eu vou mostrar pra vocês a gente chegando no NPC Milos. É com ele aqui que você entrega a Stone of Inside, só durante o dia 1. A dia 7 de setembro, tá? Que você pode entregar a Stone of Inside pro Milos, beleza? Então, você precisa vir aqui e entregar pra ele. E outra coisa, é uma vez só por ano que você consegue entregar essa Stone, tá? Não adianta querer comprar duas, três e entregar, que você não vai upar duas, três vezes não, tá? É uma vez só por personagem. Mas, de verdade, faça um evento. Eu já fiz ele com um personagem meu que estava em Zenobra na época. E, galera, eu consegui fazer coisa de 7, 8kk de grana, porque os tentáculos estavam super valorizados, porque sacrifica tantos tentáculos pra cada portal, o cara que vai usar. E acaba que o cara compra um monte desses tentáculos pra pegar o Boss Point, os caras que jogam pra ter bastante Boss Point, né? Então, aproveitem. Façam um evento aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam. E eu vejo vocês aqui no próximo episódio do Tibia Money. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho